Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu queria falar da loja, porque recentemente foi anunciada uma parceria com o Lewis Hamilton. Exatamente, uma parceria que chegou completamente do nada, ninguém tava esperando por isso. A gente pode ver que vão ter duas skins diferentes dele, vai ter mochila, asa delta, envelopamento. O conjunto vai estar completinho, dá pra ver nessas imagens. E já foi anunciado que os itens vão estar chegando hoje à noite na loja, ou seja, agora mesmo já estarão disponíveis. Então se você tá afim de comprar, já fique ligado aí. E outra coisa também que envolve parceria é com o seriado do Invencível. Foi vazado já três novos personagens que vão estar chegando e ficou bem legal, tá ligado? Tipo, esse tema de herói fica interessante. E esses aqui eu achei bem bonito também nesse design de anime, né, vou dizer assim. Eu gostei até dos personagens, apesar de eu não conhecer muito bem. A gente pode ver, né, as mochilas ali do conjunto também. E eu acredito que vai ter a opção de você comprar o conjunto completo por aquele desconto em V-Bucks, tá? Então fique ligado, esses itens vão estar sendo lançados muito em breve também. E além disso, né, além dessas parceiras chegando, também foi vazado já nos arquivos duas novas skins. Nessas aqui são criadas pela própria Epic, no caso, o Sub-Zero Cryptic, que é uma skin rara, né, pelo preço de 1.200 V-Bucks. E a skin School Scout, que é incomum, né, ou seja, vai estar custando 800 V-Bucks. Então se você gostou delas, já vai preparando, né, o seu dinheiro também. E essas aqui foram todas mochilas vazadas, aí na atualização que teve ontem, aqui todas picaretas e, por fim, os dois envelopamentos, né, muitos desses itens, claro, vão ser do conjunto aí do Invencível, que eu acabei de mostrar antes ali pra vocês. E se você quiser comprar qualquer item na loja, apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, eu agradeci muito aí de coração, tá, rapaziada? Não custa nada pra você e ia estar ajudando demais mesmo aqui o canal. Mas, enfim, agora falando, né, um pouco mais da atualização que teve ontem, chegou, então, a sétima e a oitava temporada, né, tivemos mudanças no mapa, alguns acampamentos piratas chegaram, uma parte do Bioma de Neve também, não foi o Bioma Completo, como tinha na sétima temporada, tem menos locais, mas o Bioma da Neve chegou, tá bem legal de explorar. E teve mudanças bem importantes também na Loot Pool, vários itens removidos e adicionados. Os removidos foram a Granada de Dança, Boogie Woogie, muita gente reclamou, né, que não deveria ter tirado, é um item muito icônico, mas também, por outro lado, tinha muita gente falando que tava bem apelão, principalmente no modo sem construção, então, né, tem esse motivo por trás dessa remoção do item. Fortaleza Portátil também foi removido, revólver de seis tiros, pistola com silenciador, a espingarda de cano duplo, sniper de bolt action, a sniper automática, SMG com silenciador, a LMG e também a armadilha congelante. Mas se por um lado vários foram removidos, mas ainda foram adicionados, como os balões, o quicante, a metralhadora de tambor, a pistola dupla, a SMG tática, a espingarda de combate, sniper com silenciador, a pistola repulsora, a minigun, lançador quádruplo, a armadilha de veneno, o redeploy, né, as Adelta, os aviões e também os canhões. Então, realmente mudou bastante a Loot Pool aí nessa semana, né, comenta o que você tá achando. Mas agora eu quero falar da grande polêmica de ontem, que o pessoal falou muito mais do que essa mudança na Loot Pool, mudança no mapa, que foi a questão da classificação indicativa das skins. Porque o que acontece? Já tinha sido anunciado pela Epic, há um tempo atrás, eu falei aqui pra vocês, que ia ter classificação, né, nos mapas do criativo. Faixitar ali, basicamente, né, que a Epic ia tá indicando ali e tudo mais. E as skins vão se enquadrar nisso também. O Ian Zitz comentou, né, que a Epic afirmou que atualmente cerca de 7% das skins do jogo só podem ser equipadas em ilhas classificadas como maiores de 10 anos. No entanto, em 2024, eles permitirão que a maioria desses trajes bloqueados sejam compatíveis com todas as classificações indicativas, ao ajustar automaticamente suas aparências baseadas na ilha em que você quer jogar. Então vai ter essa mudança bem importante chegando, né, pro pessoal que já tá reclamando, é uma notícia muito boa, mas, né, no momento, muitas skins estão bloqueadas, então você não pode jogar com algumas skins nos mapas que tem classificação menor de 10 anos, tá? E é só mesmo menor de 10 anos, como mostra nesse exemplo, né, mapas que aparece 3 anos, 7 anos ali, bloqueado, 12 anos ou mais, beleza, né, tá liberado, você pode usar qualquer tipo de skin, beleza? Mas, claro, né, que a galera não gostou, porque tem muitos mapas do criativo já com essa classificação, né, bem baixa, e, manos, pra quem não sabe, 7% das skins é uma quantidade muito grande, pra ser mais específico, 132, como dá pra ver nesse vídeo de fundo. São muitas skins bloqueadas nesses mapas, a maior parte delas são skins com essa temática mais adulta, sabe? E muitas skins de Halloween, já que tem esse tema de terror, então a gente pode ver skin de zumbi, skin que tem sangue, né, um pouco mais terror mesmo, então elas sofreram bastante com isso, mas não ficou só nas skins, 21 gestos também foram bloqueados, 28 picaretas, mochilas, mais de 70, né, todas acho que tem ligação com as skins também, são no mesmo conjunto, 6 asas deltas, tela de carregamento é um absurdo, mais de 120 já tem essa mudança aí de classificação, o que é um negócio muito louco, tá ligado? Por isso que a galera reclamou tanto, porque não faz muito sentido a época que tá bloqueando pra menores de 10 anos, assim, itens que mostram sangue, arma, tá ligado? Quando mostra arma, porque o jogo já é de tiro, então imagina você bloquear um item que mostra uma arma num jogo de tiro, não faz muito sentido, então por isso muitas telas de carregamento sofreram com isso, além de uma música do lobby, 5 rastros de fumaça, vários sprays também, e também pra fechar 3 emojis, sendo que um deles é do cartão do Banana Gente, né, o que não faz o menor sentido, a gente pode ver que 2 desses emojis banidos tem arma, tá ligado? Como eu acabei de falar, não faz sentido isso ser removido num jogo de tiro, né, sei lá, isso não tá se encaixando muito bem, enfim, né, é uma polêmica realmente, mas como o Yazidis falou ali, já tem novidade chegando em relação a isso no próximo ano, a Epic Games vai estar dando uma atualizada nesse sistema, vou dizer assim, certo? Pro pessoal não ser prejudicado com isso, mas o pessoal não gostou, né, porque chegou realmente do nada, bloqueando nos mapas, e tem muitos mapas do criativo com essa classificação menor aí, enfim, né, pode comentar a sua opinião a respeito desse assunto, se a Epic Games tá certa, se tá errada, se não faz sentido, tipo assim, colocar essa parada de classificação, né, faixetária no jogo aí dos mapas, beleza, mas, sei lá, questão dos itens, jogo de tiro, não tá fechando, sabe, tipo, o tema do jogo já é o tema dos itens ali que são banidos, então pra mim realmente tem muita coisa ali que não faz muito sentido, mas pode comentar também a sua opinião aí. E pra finalizar, só falando um aviso que a Epic Games colocou no Twitter com relação a ranqueadas, mostre suas habilidades junto com as novas experiências ranqueadas. As ranqueadas de Construção Zero, Esquadrões e ranqueadas do Battle Royale Trios estão disponíveis pro tempo limitado, chame a galera e jogue nas novas listas de partidas até segunda-feira, dia 20 do 11, às 2 horas da tarde, então realmente não vai durar muito tempo aí, né, se você tá afim de jogar com alguns amigos, aproveita aí esse período. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, fique ligado na loja, hoje à noite, né, agora vai ter lançamento aí da skin do Lewis Hamilton, vai ter também em breve aí as skins do Invencível chegando, e comentar a sua opinião a respeito dessa grande polêmica aí das skins, né, bloqueadas em vários mapas aí no criativo do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! tchau, 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 tchau Obrigado.